Fronjinha falsa aqui pra ficar mais linda ainda pra vocês, olha que menininha linda Tô me sentindo com 15 anos hoje Hoje é hoje Vou tomar banho de piscina, vou encher a piscina e vou tomar banho só de biquíni Pular lá dentro, que bom Meus amores, na tua casa vocês tem um pé de gato? Ó, eu tenho, ó, olha lá Tá vendo? Pé de gato Ó lá, vem quando quer cair de maduro Pé de gato Oi amor, de mamãe, gatão, gostoso Ninguém vai falar o contrário, que você não é um gatão E aqui meus amores, continuo lutando na vida Tô realçando a beleza da borboleta que eu coloquei no tanque Aí nesse aqui eu coloquei a mais pequenininha Eu ponho uma grande, não combinou muito Eu falei, vou ponhar uma menor Aí coloquei uma menor, é de tecido também E cimenta, cara E aqui em casa continua a beleza das plantas Mesma coisa Continuo lavando roupa, botando no varal E comendo pão com ovo ainda Que eu vou preparar já já As galinhas tá felizes ali Esperando eu botar milho pra elas Eu já coloquei, mas elas querem mais E a piscina tá aqui, meus amores Vou tomar banho de piscina hoje Vou encher, convido vocês a vir em casa hoje Não, não pode vir porque tá de quarentena Convido vocês a assistir o vídeo até o final E ver o meu banho de piscina hoje Essa é a minha piscina Tem vídeo no canal ensinando a fazer E o vídeo, graças a Jesus Cristo Poderoso, maravilhoso, cheio de amor e unção Põe a unção dele no vídeo E o vídeo tá deslanchando Daqui a pouco tá com 100 mil 200 mil, 300 mil o vídeo Se Deus quiser ele permitir Né, dessa piscina aqui, ó Deus tá fazendo com que cresça Tem um vídeo também fazendo vaso de cimento gigante Também estourou no sucesso Que Jesus abençoou também Então vou me preparar Vou colocar pra encher Pra tomar banho mais tarde E as plantas continuam Suas belezas E eu vou dar uma flor de presente Pra vocês hoje A mais linda Pega minhas meninas lindas E pros meninos bonitos Bom trabalho Deus que abençoe a vida de todos Mais lindo do que esse, gente Vocês já viram? Olha Ele trepa nas coisas Minha mão mole Dá a manchinha? Dá a manchinha? Trepa nas coisas Trepa no pé de árvore Fica ali deitadinha ali em cima É um gato esse aqui É Charlie Eu sou o Charlie Eu que pulei na cabeça da Sueli Conquistei ela E arrumei um lar pra mim Eu não tinha lar Eu não comia Fala assim Fala Charlie Eu não comia Bebi água suja do tanque Dos outros Não comia Tem problema emocional De tanto que eu sofri Fala De tanto que eu sofri Hoje eu tenho um lar Claro que eu dou um trabalho pra eles Mas eles Me aturam porque eu sou lindo Me aturam porque eu sou gato Então meus amores Aí hoje ele tá comigo Se vocês procurarem na internet o vídeo Lá no Sueli Luz que Brilha Vocês vão ver o vídeo dele Ele pulou no meu pescoço Começou a fazer carinho na minha cabeça inteira Carinho mesmo Sabe aquele carinho? E quando eu fui embora Eu tava trabalhando na política Ele foi atrás de mim Aí eu olhei pra trás Ele ia indo atrás de mim Ele banha Se Deus quiser Aí ó Que bonita né meus amores Olha essa volta dela né Eu dei uma arrumada aqui em cima Assim sabe Ganhei uma beirada de tecido nela Ela ficou mais alta um pouquinho Mas ficou certinha Olha que linda que ficou Olha Tô sentindo uma menininha solteira Sem nada Só o dia feliz Pra ter uma banho de piscina Larguei as preocupações Tudo de lado Aí quem sabe o que eu fiz meu amor Cortei a franjinha falsa Fiquei linda Aí eu faço assim ó Com os cachos assim Meio de lado assim ó Tô bem bonita Vocês não viram Eu tô linda demais atrás Assim ó Parecendo uma boneca Olha o cabelo Cacheadinho na frente Só um pouquinho meu amor Tá vendo? Só um pouquinho Aí depois se eu quero Põe a atu pra cima Eu ponho Mas é que agora Eu vou usar franja Porque eu acordei muito bonita Essa noite Dormi Acordei linda assim Meus amores Eu tenho que passar o pó Pra cobrir as manchas de cimento Meus amores Deixa um comentário aí Se eu fico linda De franjinha falsa Ou se eu fico muito gata demais Meus amores Não importa se você é feia ou bonita Se você se sente feia ou bonita O importante é você ser feliz Apesar que eu me sinto bonita Porque eu sou linda mesmo E você também é Né meus amores Olha de franjinha Que bonitinha que ficou Parece uma princesinha Não parece? Do buraco Vou botar lei nessa casa Viu cara? Nada de fazer buraco no sofá Viu? Não pode rapaz Onde você vai parar assim? Olha Se eu sei fazer buraco Não levanta a perna Eu vou dar uma cintada Se eu sei fazer buraco no sofá Desse jeito A mamãe vai ficar triste Não vai levar mais você pra passear É o que você mais gosta na vida É passear Se eu sei fazer buraco aqui Não vou levar mais pra passear E nem vou dar a bolachinha Entendeu? Tem que cuidar demais Quem ama corrige Se deixar você fazer tudo o que quer Uma hora você vai terminar preso É Vou botar aqui preparado Passei uma maionezinha nele Olha que delícia gente Daí você põe maionese Passa bem empassadinho Frita o ovo com azeite de oliva Extra verde Tem que ser extra verde Ó Senão não fica bom E eu além de comer a comida saudável Ainda é urgida E a piscina tá enchendo lá Tá enchendo meus amores Hoje vai dar um sol Vou pegar uma cor hoje Monzeado Olha aí Quase por meia já Piscina Mais tarde Tomar aquele banho Bem gostoso Encheu meus amores Olha aí Que gostoso Olha aí Agora esperar mornar no sol Ficar morninha Esperar a água esquentar no sol Pelo menos deixar morna Ficar morna E vou pular dentro Tomar aquele banho Dá uma tirada de foto Aqui dessa lindeza Águinha no corpo Porque eu vou Lá no cabelo Pra tirar o creme do cabelo Senão a piscina Fica puro Cheia de água Ô Cheia de espuma É isso Que gostoso Tá morninho Meu Deus Que delícia Morninha Ai O sol já baixou Ai Delícia Ai Que gostoso Valeu a pena Tão esforço Pra fazer essa Bença de Deus Aqui Dá uma mergulhada Que gostoso Tá morninha Cindy Que delícia Vou mostrar o biquíni Pra vocês Espera aí Olha o cabelo Tá grande Gente Olha o tamanho Tá Ó Joguei uma água No corpo Lá Pra sair O creme do cabelo A gente costuma Ponhar creme Passar bastante creme Olha o cabeludo Olha o tamanho Tá grandão Hein gente Como cresceu Hein Ó Tá grande Tchau É É A 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 nosa de costa. Gostoso. Nem parece a franjinha falsa que eu cortei. Parece não, né? Vou tirar um negocinho aqui. Um beijo minhas gatas. Uma boa tarde. Bem gostosa. Igual a minha aqui. A água tá morninha, gente. Tá uma delícia. E lá atrás tá Cindy e o Charlie brincando. Esse aqui eu tô doendo, querendo entrar. Num pote. Só eu. Ai, gostoso. Ai, descansados, querido. Que relaxa, hein? Aí sim. A chá eu nem sabe encher. É bem gostoso mesmo. Uma delícia a água. Maravilhosa. Gostoso. Um. Um. Dá pra fazer até exercício. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Ah. Dois. Um. Que delícia. Um. Adolescência assim mesmo. Gato Olha, espia Sai, Charles Não pode, rapaz Gato não toma banho Porque tá calor Ele tá querendo tomar banho também Não pode, Charles Faz um carinho na minha cabeça Só fez carinho em mim Quando queria morar aqui, né? Depois você parou, né? Cadê o carinho? Vamos? Faz carinho na minha cabeça de novo Conquistou É igual homem isso aí, ó Conquistou já era Não quer nem saber mais Por isso que as mulheres Acabam largando dos caras Porque os caras só conquistam E larga E as mulheres não querem mais É o Charles também Mesma coisa, ó O primeiro encontro Nossa, ele beijou meu rosto Me acariciou minha cabeça Me agradou Aí depois nunca mais Quem assistiu os vídeos Vai ver o que ele fez No primeiro dia Que me viu Aí eu trouxe pra casa Falei, vai me acariciar direto Vai passar a mão na minha cabeça Vai fazer carinho em mim Acabou, meu filho Carinho É igual aquele irmão prega Fala que no começo Ganha caixa de bombom Flores A mulher Tem homem que para Tem outro que continua, né? Sabido que continua Senão a mulher não dá moleza Não dá moleza então Por quê? Porque o homem não Não é gentil Nem cavalheiro Nós mulheres Tem a chave nas mãos Vai sim Ligaram a música ali Para você dançar Aproveita e dança Que vai ficar bom Vai ficar uma beleza Porque o vizinho ali É uma beleza Não pode ver a gente gravando Que quer empatar Eu vou ligar meu rádio também Minhas gatas Não estou tão bela assim Mas daqui a pouco Vou dar uma ajeitadinha Quem gostou desse vídeo Curte, deixe seu like Se inscreva no canal Ainda que não é inscrito Um beijo no teu coração Deus que abençoe a tua casa A tua família E todos vocês Estou com um canal de live Não se esquece Dá uma conferidinha aqui Para se inscrever E também estou com uma vaquinha online Para ajudar uma amiga Comprar uma cadeira motorizada Se puder ajudar Deus que abençoe E também Me segue lá no Instagram Arrubas felilhas que brilham Cada mergulho um flash Beijo meninas Até daqui a pouco Tchau